receber jade 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 e aí carlos agora a música que você vai mostrar é vontade de te ver uma música de um disco antigão meu que é uma versão do mamãe do da carol king e do do greenfield é uma fiz uma letra em português chamada vontade de te ver uma música que o grupo a ra gravou também coincidentemente na mesma época que eu correto na época do rock em rio que eles cantaram aqui e foi uma música que me levou a tantos lugares que a gente viajou tanto com essa canção que é uma música muito carinhosa produção do talmos caranari e do ed Lincoln já estão no céu e um beijo para eles lá onde estão e como dizia o bolinha vontade de te ver bate lá no YouTube tem esse vídeo que eu nunca soube dizer tudo que eu sinto quando penso em você eu olho a chuva que insiste em lembrar que você não está aqui só a vontade de te ver se eu saio às ruas pra tentar te achar me perco nas esquinas a te procurar quanta saudade tanta coisa dizer mas você não está aqui só a vontade de te ver tanto tempo sozinho querendo te tocar mais uma vez um sonho que se perde a cidade que anoitece a chuva que te pede pra voltar em passos lentos com saudade de olhar vitrinhas luzes só pra imaginar o teu abraço o teu corpo no meu mas você não está aqui só a vontade de te ver o teu corpo no meu mas você não está aqui só a vontade de te ver Tendo te tocar mais uma vez Um sonho que se perde A cidade que anoitece A chuva que te pede pra voltar Em passos lentos com saudade olhar Vitrinhas, luzes só pra imaginar O teu abraço, teu corpo no meu Mas você não está aqui Só a vontade de te ver Vontade de te ver